Nossa história inicia em 1945 com uma garota nascida em Porto Alegre, muito tímida, introspectiva, estudiosa, preocupada com o Brasil. E que ouvia música em sua vitrola enquanto fazia lição e sonhava em ser professora. Muitos podem estar pensando em uma menina perfeita, uma menina típica, e eu diria não, pois acima de tudo havia um sonho de ser cantora. Elisa e sua mãe tinham uma regra clara, o boletim deveria estar impecável para que ela continuasse cantando. E ela cumpriu sua meta, foi cantando e estudando aos 15 anos, foi contratada por uma rádio gaúcha, e já ganhava mais que o pai. No ano seguinte foi eleita como a melhor cantora gaúcha. Mas, essa garota até então tímida sonhava com algo a mais, fazer sucesso não só no seu estado, mas em seu país. E com os 16 anos Elisa Regina se mudou com seu pai para o Rio, deixando sua mãe e seu irmão, como não bastasse esse momento tão difícil, dias antes tinha estourado a severa ditadura militar. No início foi bem difícil para o seu pai, porém ele já chegou com os dois pés e se apresentando diversas vezes no eixo. São Paulo e Rio é agenda lotada. Nesse ano ela assinou um contrato com a TV Rio, e no ano seguinte apresentou um programa fino de bosta na TV Record que rendeu mais de 3 álbuns. Nisso, aos 21 anos era a cantora mais bem paga do Brasil, sendo chamada de Pimentinho para o ministro de Moraes. Na década de 70, nós vimos realmente que era a Pimentinho que o ministro falava, fazendo altas críticas ao regime militar. E a juventude que não ia mais à luta, e se acomodou com as verdades diluídas. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Por isso, cuidado, meu bem, há perigos na esquina, na rua. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens. Já faz tempo que eu vi você na rua, gente jovem reunida, na parede da memória, nessa lembrança que mais dói. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.